Aos 12 anos, quando qualquer fantasia faz sentido, o voo do major Yuri Alkseevich Gagarin a bordo do Vostok, uma esfera metálica de 2 metros e meio de diâmetro, com janelas pouco maiores que um livro, abria literalmente o céu para nós. Astronauta. Outra palavra que eu ainda não conhecia. Astronauta também. Eu poderia me tornar um astronauta. Tudo era possível para quem ainda estava em dúvida entre se tornar engenheiro ou cowboy, jogador de futebol ou sertanista, aviador, piloto de provas, comerciante, escafandrista, arqueólogo ou Tarzan. Tarzan tinha sido meu personagem favorito até então. Eu era bom nas brincadeiras com cipó, mas tanto a selva africana do Lord Greystock, quanto a Oklahoma, onde eu achava que ficava o faroeste de mocinhos e bandidos, começavam a desbotar o encanto, sem que eu soubesse por quê. Eu também gostava da ideia de ser um gênio da ciência e inventar remédios que poderiam curar as piores doenças, talvez uma vacina tão poderosa que acabasse com todas as doenças. Ou era ele que queria ser cientista? Um de nós achava que poderia se tornar presidente do Brasil e acabar com a seca e a fome no Nordeste. Acho que era ele. Nós dois tínhamos, entre tantas ambições que nos pareciam perfeitamente possíveis, a de um dia viver no Rio de Janeiro. Brasília tinha sido inaugurada há menos de um ano, mas aquele de nós que virasse presidente levaria a capital de volta ao Rio. Nós tínhamos 12 anos. Era um outro país aquele. Era um outro mundo aquele. Era um outro país.